Música Fala rapaziada beleza? Fala rapaziada beleza? Que é a Minecraft Exploradores né? Que sai acho que 11 horas da manhã aí no canal Então confiram aí que tá muito legal, beleza? Bom, já saiu esse, saiu também Dimensão X Que é uma série básica Meio dia e meio todos os dias né? Então confiram aí que é nóis Beleza galerinha? Bom, como vai funcionar essa pequena minissérie aqui de Pokémon galera? Bom, vocês estão vendo que eu tenho um Ho-Ho aqui né? Olha que lindo velho Olha que coisa linda cara Olha isso, que coisa linda, maravilhosa cara Olha isso mano Olha que coisa maravilhosa esse Pokémon velho Juro, ele é o meu Pokémon preferido galera E vamos ver os status dele Ele tem aqui... Ele é Giant, ele é Giant né? Vamos ver os ataques Ele tem Sky Attack Ele tem Sunny Day Extraordinário E o Ether Ball Tá Eu precisava colocar aquele Villager Eita Eita Eita, deixa eu fazer um negócio aqui em Inventory Recipe Mode Beleza Ai caraca Caraca, como que eu vou coisar isso daqui? Nossa senhora, tô preso aqui Options Desable Vai, pronto, pronto Isso Isso, isso Pronto, isso Dropa isso daqui Dropa isso daqui E dropa isso daqui Bom, eu precisava daquele NPC velho Do Pixelmon velho Só que eu não vou lembrar o nome agora velho Eu não vou lembrar o nome dele mano Hum Deixa eu ver se eu acho velho Se eu encontro Pra colocar aquele negocinho nele Sabe galera? Pra pegar os ataques do... Do Ho-Ho Entendeu? Que ele já teve Eu precisava desse NPC Mas beleza Enquanto eu vou explicando Eu vou tentando achar né? Bom Seguinte galera A série vai funcionar da seguinte forma Já que o Ho-Ho É o meu Pokémon preferido Comenta aí embaixo Qual que é o Pokémon preferido de vocês Beleza? O Ho-Ho É o meu preferido Beleza? Bom O que que eu vou fazer galerinha? Eu vou fazer batalhas de Pokémons Por exemplo Já que o Ho-Ho É o meu preferido Eu vou provar que o Ho-Ho Ele é mais forte Que qualquer outro Pokémon Entendeu? Então Eu vou explorar por exemplo Um Pokémon level 100 também Vou batalhar com ele 3 vezes Se o Ho-Ho vencer Eu continuo com o Ho-Ho Se o Ho-Ho perder Eu troco por Pokémon que ganhou Entendeu? Por exemplo Se esse Magma aqui Ganhar do meu Ho-Ho Eu vou O próximo episódio Vai ser com esse Magma Com esse Magma Com o outro Pokémon Que é o Spawnab Entendeu? Então Comenta aí embaixo Qual Pokémon que você quer Que a gente faça Que eu faça aqui galera Tipo Contra Sei lá Contra um Lu Acho que vai ser hoje Acho que vai ser Ho-Ho Contra o Lu Só pra começar de leve A série Só pra começar Bem de leve A série Galera Só um Ho-Ho Contra o Lu O Lu O Lu é o meu segundo Pokémon Preferido galera Ele só perde pro Ho-Ho Mesmo Entendeu? Eu também gosto pra caramba Do Blaze Eu gosto do Arcanine Mano Eu tenho muitos Pokémon Preferidos Como que será que é o Ho-Ho Shine? Vamos ver aqui É... Poké Spawn Ho-Ho SLVL100 Que cor? Que coisa linda Calma, calma Deixa eu pegar ele Deixa eu pegar ele antes Nossa Que coisa linda Velho Que coisa linda Que coisa linda Calma Meu Deus do céu Olha esse Ho-Ho Shine Olha esse Ho-Ho Shine Galera Olha que coisa linda Meu Deus do céu Olha a diferença entre os dois Calma Deixa eu pegar o quê? Que coisa linda Velho Que coisa linda Mano do céu Beleza, né? Beleza, moleque Deixa eu ver os outros ataques Nesse daqui Stats Ele é Hug Beleza Ele tem Skyrim Wanderland É, ele é forte Ele é forte Ele é forte Beleza Eu vou usar o Shine mesmo Então Então vamos lá, né galera Vamos lá batalhar contra um Lugia Aqui hoje, né? Deixa eu pôr aqui Vamos começar aqui Vou colocar o normal aqui E vou com o Shine Volta aqui, Pokémon Shine Beleza Estão prontos Estão prontos, galera Poké Spaw Lugia Vou pôr o Lugia Shine também Vai Cadê o Lugia Shine? Meu Deus Cadê? Como que ele é? Como que ele é? Como que ele é? Nossa, que lindo, cara Beleza Vamos lá Vamos lá Melhor de três Começando Agora, galera Vamos lá Lugia Shine Contra Rol Rol Shine Velho Tá Unscent power Ai, velho Ai, mano Hum, eu vou perder Hum, eu vou perder Hum, eu vou perder Vai, Lugia Vai, Rol Vai, Rol Vai, Rol Não Não Meu Rol Rol perdeu Velho Deixa eu usar o outro Rol, Rol, velho Nossa O Lugia é mais forte O Lugia é mais forte que ele O Lugia é mais forte que ele, mano Sky Attack Vamos ver Nossa Agora toma também Agora toma também Mentira 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 Que ele matou O meu Rol Em um Ataque Mentira Que ele matou O meu Rol Rol Em um Fucking Ataque Mentira Isso, cara Mentira Isso é mentira Sério Isso é Mentira Isso é mentira Eu vou querer nega Eu vou querer nega Olha Lugia Que lindo que é Meu Deus do céu Vamos lá, vai De novo, vai Sky Attack Sky Attack O que aconteceu? Caraca, velho Poker Hill Tá, eu vou explorar Outro Lugia, vai Aqui, vai Vai, agora vamos lá Vamos lá Sky Attack Aqui, vai Beleza Beleza É melhor de três É melhor de três Ele ganhou duas Ele ganhou duas Eu Ixi, já era Vai 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 Lugia Vai Lugia Vai Lugia Vai Lugia Vai Lugia Na verdade, né Vai Lugia Vai Lugia Boa Lugia Caramba Boa 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 Eu vou usar o meu outro Lugia Que é o Shine Tá, então tá dois a um Né, velho Quem fizer o Coisa primeiro Ganha, né Beleza Level 100 Aqui Vamos lá Eu aceito Power Tá Ai, doeu Ai, doeu Ai, doeu Ele vai ganhar 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 Ai Não Não Galerinha Não 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 Infelizmente O Lugia Ganhou Do meu Rol Rol Velho Então No próximo episódio Eu vou ter que batalhar Com esse Lugia Aqui Não Velho O meu Rol Rol Não Mas de qualquer forma O Rol Rol Continua sendo O meu Pokémon Preferido Aqui, galera Nossa, mas o Lugia É muito lindo também, né Olha isso daqui Nossa Olha isso daqui, mano Olha isso daqui Olha que coisa linda, mano Maravilhosa Olha isso Olha isso Meu Deus, mano Sério O Lugia também é muito lindo Meu pai amado Mas bom Mas bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Dessa nova série Aqui no canal Se você curtiu Você já sabe Você deixa aqui Like Ele favorito Embaixo Que é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza, galera Então, mano Não esqueçam De avaliar o vídeo Embaixo Com o seu like Com o seu favorito Porque é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Vamos ter mais três Mais quatro vídeos No canal Então fiquem super ligados Aqui no canal E é isso aí, galerinha Um beijo para vocês Um abraço E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau